Figurou uma geladeira no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com geladeira. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhar com a geladeira cheia de carne? Bom, se a sua geladeira pareceu cheia de carne, alegre-se e agradeça de coração porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Você está se tornando poderoso. O seu magnetismo está numa transição acelerada e positiva, de negativo para positivo. Outrora você poderia ter sido a caça, mas agora chegou a sua vez. Você é o caçador e você poderá dar resposta sábia. Respostas sábias e à altura para os seus adversários, que têm feito você se sentir num seringuete. Porque nesse planeta é assim que as pessoas se sentem. Nós vivemos num planeta chamado Terra, mas que bem poderia se chamar seringuete. Você já se tornou mais visionário, ampliou a sua ótica e otimizou o seu foco. E agora você sabe muito bem discernir quem vem a somar na sua vida e quem não vem a somar. Não pare de fazer aquilo que está sendo producente positivo. Pode ser uma oração, pode ser meditação. Algo está magnetizando e empoderando você. Tempos de prosperidade e fartura estão por vir. Por que que eu peço para você não parar o que está sendo positivo? Porque quando você para algo positivo, pode cessar também os benefícios daquela dinâmica traçada com tal dispositivo ou ferramenta. Então, procure se elucidar de quais táticas, qual a dinâmica ou quais ferramentas têm tornado você uma pessoa mais positiva, mais autoconfiante. Aquilo que tem passado para você segurança emocional. Porque você está bem nutrido de todas as formas. Alegre-se e agradeça de coração. O cosmos também se alegra com você. Por isso que ele encheu a sua geladeira. Você tem atuado pelas frequências positivas do cosmos. E a sua recompensa está chegando. Ela vai chegar sempre que você merecer. No cosmos existem somente duas frequências. As negativas e as positivas. Não existe a frequência do meio. Então, faça isso. Permaneça nas frequências positivas. Porque você agora sim está sendo magnetizado por algo verdadeiro na vida. Que realmente soma para você. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue bem. Bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.